Quem fala é Marcelo Feliz, secretário de Saúde do município de Botucatu. Estou passando só para atualizar os principais pontos da semana, que o Hospital do Bairro continua no seu processo de revitalização para que Botucatu reative esse importante equipamento de saúde em nossa cidade. Estamos intensificando, nessas semanas, as ações contra a dengue. No programa Botucatu contra a dengue e no combate ao Aedes aegypti, intensificando as ações juntamente com a zeladoria e equipe de infraestrutura, através da eliminação de criadouros, o recolhimento de entulhos, a capinagem de terrenos abandonados, onde possam acumular água, o trabalho da vigilância sanitária com todo o processo de nebulização continua, o atendimento casa-a-casa em torno da identificação do caso positivo, são nove quadras em torno do raio do caso positivo, que são atendidas, eliminando criadores, orientando moradores, investigando novos casos suspeitos. É bom reforçar também os alertas quanto aos sintomas e cuidados. Esse trabalho tem sido intensificado junto a toda a equipe de saúde e os agentes de saúde. Bom lembrar que Botucatu tem exames nas unidades básicas, exames de teste rápido, para a identificação da dengue e pela tomada de conduta e orientação dos casos. Passo aqui para dizer que o raio-x do pronto-socorro adulto passou por um reparo e que já botou em pleno funcionamento hoje.